Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Toda semana nós temos aqui o Movimentos da Semana, eu e os passarinhos, aparentemente, onde eu comento o que foi feito com um tufo na cabeça, onde eu comento o que foi feito durante a semana no portfólio, nessa semana nenhum movimento, e passo para comentar os ativos que eu vejo como mais descontados, os que estão no portfólio, os mais descontados, não que os outros não sejam descontados, mas esses são os mais descontados, com base no fechamento de sexta-feira, dia 11 de 10, a lista se mantém aí basicamente na mesma, a gente está com o mercado extremamente apavorado, em pânico generalizado, então, lembrando, como sempre, as análises aqui na descrição, a gente está quase na próxima temporada de balanço, certo? A gente tem aí mais uma semana, e aí já tem, sábado que vem, a gente já tem o aquecimento, onde eu comento ali as minhas expectativas para os ativos do portfólio, e aí a gente já começa dia 22, se não me engano, com Neo Energia, a primeira do portfólio a divulgar balanço. Então a gente passa aqui, inicialmente, é sempre bom dar uma olhada nas análises anteriores, a gente vai ter as novas logo, mas para ter uma base é sempre relevante. A XP ativa, ele vem mantendo resiliência, mesmo num período de risco percebido mais ampliado, o que acaba afetando diretamente a operação dela, certo? Que está ali vinculada a investimentos, especialmente nesse momento, a gente vê pelo volume baixo, mercado aí extremamente com receio, e aí aquilo ali acaba afetando a operação de forma menor demanda pelos serviços prestados, a gente tem, de qualquer forma, ali a parte mais vinculada ao setor, a dinâmica de instituição financeira mais clássica, previdência, seguros, cartão de crédito, que tem evoluído, tem ajudado justamente a manter a entrega de um resultado mais consistente para a XP, vejo o ativo como bem descontado. A log, com todo o movimento de aumento, de ampliação, de operação como desenvolvedora de galpões modulares, tem sido bem positivo, tem criado aí uma situação na qual ela pode não só seguir como a gestora e administradora dos galpões que ela tem, fabricação dela, para ela mesmo, mas pode também ampliar ali o escopo, sendo desenvolvedora para terceiros, isso tem acontecido bastante. Começou com a ideia de reciclagem, agora cada vez mais expandindo naquele direcionamento. Açaí, como dito, não fazia sentido o arrolo lá dos bens do ativo do açaí até 1,26, 29 bilhões, alguma coisa do gênero, pela Receita Federal, acabou de ser ouvido pela Receita Federal o recurso deles, eles tiraram o arrolo porque não faz qualquer sentido a gente ficar responsável por uma dívida que é do grupão de açúcar e isso veio junto de uma conversa com o grupão de açúcar, onde eles se comprometem ali a lidar com qualquer tipo de consequência que possa vir a sair daquilo, porque não faz, volta a reforçar, não faz qualquer sentido. A operação veio com um crescimento contínuo por alavancagem, fez um trabalho muito positivo ali de compra das operações do extra saindo debaixo do açaí, entrando para baixo do, desculpa, saindo debaixo do grupão de açúcar, entrando para baixo do açaí e reformando as lojas ali. Isso tem dado evolução consistente na qualidade operacional entregue por cada uma dessas lojas e várias delas ainda não maturadas, então espaço gigantesco para evolução, forte capacidade de geração de caixa, dificuldade zero ali para lidar com a alavancagem que neste momento está um pouco mais forte e ainda assim a operação consegue gerar lucro. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando um resultado muito positivo desde IPO, preço caindo desde IPO, isso não faz qualquer sentido. Agora, essa semana, com mais 60 vagas de medicina liberadas, que ali representa 6% do total de vagas, volto a reforçar, EAD e medicina continuarão sendo liberadas pelo governo para operações de qualidade. Cruzeiro do Sul Educacional e Dux e Cogna que a gente tem no portfólio, ambas as três com zero dificuldade de ter a continuidade desse tipo de liberação. InfraCommerce, finalmente ali com a resolução, resolução não, mas a assinatura do acordo vinculante da alavancagem, isso foi comentado no compor da tese, isso foi comentado em abertura de mercado, foi comentado em vários shorts e reels, não vou ficar me estendendo aqui, mas basicamente a gente tem a resolução ali de pelo menos 85% do endividamento, responsável por 641 milhões de reais, parte disso com a entrega da New Retail por mais valor do que era esperado, era esperado, se não me engano, 370 milhões, foi avaliado ali em 420 milhões, passado aquela New Retail para os credores, a gente sobra ali 211 milhões, se não me engano, 221 milhões, alguma coisa assim, acho que 221. E com os 221 a gente tem a emissão de uma debênture conversiva em ações e por aí vai, certa operação precificada, falência e ela não está indo em uma direção ali que a gente vê, que eu vejo pelo menos resolução disso, médio e longo prazo, que vai ser bem positivo no que tange dinâmica preço versus entrega operacional, vamos acompanhando aí bastante coisa para acontecer ainda, vai ser bem interessante ver o novo CEO falando aí na próxima divulgação de resultados justamente para dar uma clareza maior e permitir a gente tomar uma decisão de aumento de capital ali ou não, até o momento a gente está segurando ali, mantendo o risco assumido já, mas segurando aumento de capital justamente pela falta de clareza de para onde vamos ali até o momento. A Minerva com a compra das pontas da Marfilica aqui no Brasil, aprovadas pelo CAD, abre agora o espaço para ir para cima e avançar no fechamento daquela operação, eles devem fechar até, eles esperam o fechamento até o final de outubro agora e a gente deve ter uma clareza cada vez maior da dinâmica daquilo ali, vejo zero de dificuldade da operação de lidar com isso, especialmente com aquela cidade gigantesca deles de geração de fluxo de caixa, a gente teve aí nessa semana dados aí mostrando exportação de carne bovina do Brasil, recorde novamente, nós somos aqui os maiores da América do Sul de exportação, então para a gente é claramente muito relevante, a dinâmica é extremamente positiva para a operação, não vejo qualquer dificuldade da operação de lidar com o avanço agressivo ali no crescimento pela compra das plantas ou com a alavancagem que vem de consequência disso, para reduzir contínua a operação, já fez isso com a compra das plantas da JBS na América do Sul, não vejo qualquer nível de dificuldade, especialmente com maior tamanho, maior consistência na entrega de resultados que eles têm hoje em dia. MRV veio com uma prévia operacional extremamente positiva, forte capacidade de geração de caixa na MRV incorporadora, melhoria contínua da margem bruta dos novos orçamentos, dinâmica ali bem positiva de melhoria e evolução VCO forte, dinâmica bem positiva, recorde em venda, dinâmica bem positiva da recuperação da qualidade de operação que a gente viu perder lá atrás e que vem paulatinamente entregando, preço ainda muito longe de algo vagamente próximo da realidade. Grupo Casas Bahia, a gente deve ter mais um trimestre de melhoria contínua da qualidade operacional, uma vez que já temos resolvido ali a estrutura de capital, certo? Como explicado nas várias análises e agora a gente está justamente vendo ali o resultado, o reflexo das várias mudanças de depuração de loja, corte de funcionários de alto escalão que não tinha sentido, redução na burocracia intra-operação, foco maior na parte core, na parte foco da operação, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, linha branca, móveis e por aí vai. Indo nessa direção, vejo a operação ali como evoluindo muito positivamente, a gente já vê ali os níveis de entrega operacional casados, muito próximos ali de operações que não passaram por esse processo todo, como o caso, por exemplo, de Magazine Luiza, algo que a gente vê na análise de Magazine Luiza do segundo trimestre de 2024 que está no canal. Guararapes entregando resultado casado com pré-pandemia, o preço abaixo do pior momento da pandemia faz zero de sentido, tem uma operação entregando resultado quando estava no auge, casado melhor do que quando estava no auge e a precificação está pior do que no momento em que todas as lojas estão fechadas por uma pandemia acontecendo no planeta, é completamente irracional. E Dux, também com liberação de vagas para Medicina, sem vagas, também representativo de 6% do banco de vagas que eles têm em Medicina, a operação entrega resultado muito forte, muito consistente, o preço vem caindo muito por um pânico do mercado com o setor em si, que não tem qualquer explicação. A operação indo muito bem, a alavancagem controlada, zero de preocupação aqui. Pets, vimos ali no último resultado um terceiro trimestre começando a positivo, então isso daí é possível que reflita um resultado com melhoria nesse trimestre, de qualquer forma elas já vinha entregando um resultado com muita resiliência, certo? Mesmo no momento de consumo apertado, competição maior com marketplace chinês, e agora com a fusão com a Cobase a gente deve ter mais novidades nesse trimestre, além disso, aquilo ali gera sinergias que já foram comentadas em várias análises do canal e vários vídeos do canal, que devem melhorar a qualidade operacional, capacidade competitiva, ganho por escala e por aí vai da operação como um todo. Então vejo como muito positivo. Questão de tempo aqui até a qualidade da operação refletir essas novas mudanças. Azul, pânico generalizado do mercado não se confirmou novamente. Ah, Chapter 11 vai falir, não sei o que. A operação acabou de reorganizar a questão ali com os arrendadores, dando como pagamento para 3 bilhões de reais que teria que ser em caixa, 100 milhões de ações, o que significa dizer que está pagando com ações, cada ação avaliada a 30 reais, certo? E os credores acharam positivo e estão aceitando. Então, assim, nenhum racional para a precificação do ativo no momento, no nível de preço que está. Vejo o médio e longo prazo muito alinhado, muito positivo. A operação tem a próxima amortização relevante lá para 2028. Bastante coisa para ser feita nesse caminho. E a gente viu aí, se não me engano, o pipeline do valor, informando que tem aí uma aceleração nas conversas após a renegociação ali desse endividamento, uma conversa, uma aceleração na conversa para a possível fusão com a Gol. Não tem como avaliar o que a gente não sabe como vai ser ainda. Então a galera que está falando, ah, vai ser negativo, ah, não sei o que. Não tem qualquer acordo ainda estipulado. Não tem como saber avaliar algo que você não tem menor informação ou dado para avaliar, certo? Além disso, a gente está numa posição mais positiva que a Gol. A Gol está com a corda no pescoço, recuperação judicial. A gente não. A gente está com o ativo alinhado, positivo, dependendo dos termos, fazer uma fusão com a Gol. Não foram os termos positivos, ela não precisa disso. Você entende? Então, assim, vejo a dinâmica como muito positiva para os acionistas da Azul. A Cogna passou por um processo de reestruturação durante a pandemia. Nesse momento, alinhada, positiva, com redução contínua da alavancagem, entregando resultado positivo. A gente olha, né? De longo prazo, forte caminho para a evolução. Tem aí alguns momentos de, ah, vai fundir com o Edu, que não vai aí. Especulação. Então, não vale a pena perder tempo com isso. O ponto é que, enquanto a operação vinha melhorando, o preço vinha caindo como a questão com o setor como um todo aqui, o que não faz qualquer sentido. Multi vem numa melhoria contínua do resultado. Em 2023, se preocupou em não ter que lidar com o Covenant, então zerar o endividamento, passar a ficar caixa líquida, conseguiu fazer isso. Agora ela vem justamente no trabalho de melhoria da qualidade operacional que vem acontecendo constantemente. É possível que a gente tenha algum problema com seca por causa da questão climática no final do norte do Brasil, mas isso daí é uma questão pontual, exógena, não tem o que fazer e não afeta o longo prazo da operação. Vejo o ativo como extremamente descontado. Tenho tentado aumentar a posição algumas vezes, mas não está chegando no preço. Certo? A dinâmica como um todo de novas parcerias tem sido bem positiva. Foi a Chico, de artigos infantis, a italiana, bem forte. Inclusive, parece que eles estão aumentando o nível para a qualidade e não só mass market, não só bens de baixo valor agregado. E a gente tem também a parceria com uma americana de equipamento, de academia, também parece ser bem positiva, bem forte, ambas com distribuição exclusiva aqui no Brasil. Lojas Renner, entregando resultado casado com pré-pandemia, preço abaixo do pior momento da pandemia. Reforço, nenhum racional, não exige mais explicação do que isso. A Zemp, com a melhoria contínua de qualidade operacional entregue pela operação agora com Burger King e Popeyes, a gente tem a adição da Starbucks, acabou de ser fechado o acordo, para compra por R$ 101,8 milhões da operação da Starbucks aqui no Brasil. Reforço, o Mubadala está fazendo ali o que a gente faz no portfólio. Pegar operações que estão passando por perrengue, trazer para dentro, no caso deles, eles participam também na gestão. Então, reorganizar, consertar aquilo ali, deixar tip-top, deixar rodando bem. E aí, justamente, ver o valor agregado, o valor daquilo ali agregando no consolidado operacional. A gente ainda tem a Subway aí para vir nessa direção. Eu vejo a expansão como muito positiva. O mercado, como sempre, bando de frouxo, desesperado, porque a operação está expandindo. Nada que eu posso fazer, além de comprar ali. A gente tem uma posição grande no ativo, agora é só aguardar a evolução contínua da operação. Eventualmente, o mercado acorda para isso. E aí, a gente tem justamente a premiação com a evolução do preço do ativo. A Alpargatas passou pelo processo mais agressivo de reestruturação da operação. Agora, é só colher os frutos. Paulatinamente, ver a melhoria, nada que chame a atenção. Melhoria contínua da liquidez, melhoria do nível de estoque já batendo ali em níveis bem positivos. Dinâmica, cell in, cell out, bem positivo. Como explicado nas análises, a parte ali da Europa, Estados Unidos ainda tem espaço para evolução, mas nada que a gente não consiga fazer. E a parte da Rothis como um plus, um bônus, já pagando através de equivalência patrimonial para a lucratividade da operação como um todo. A Moble, com a fusão da Tockstock, abre um espaço absurdo para correr. A gente tem ali dois anos, se não me engano, de carência de pagamento da dívida. Depois disso, começa gradualmente. Esse tempo a gente tem justamente para absorver sinergias entre Moble e Tockstock, que não tem canibalismo entre as operações. E além disso, se aproveitam ali de partes positivas da Moble, como por exemplo, para citar um exemplo, logística e partes positivas da Tockstock, a capacidade de gerar margem bruta em níveis muito mais altos. Isso daí deve trazer uma dinâmica bem positiva, além do ganho de escala que traz aquele tamanho de operação para a estrutura da Moble nesse processo como um todo. Então, veja ali a dinâmica extremamente positiva, o preço extremamente descontado. Serena, passado o período de maior expansão agressiva de investimento, a gente tem agora a operação focada ali na parte do Good Night nos Estados Unidos, observando ali o que vai acontecer para poder lidar com um ou outro investimento. O foco nos investimentos lá nos Estados Unidos, por enquanto, pelo custo-benefício ser bem mais positivo lá fora do que aqui no Brasil neste momento. E a operação, enquanto isso, fica ali gerando caixa, reduzindo a alavancagem e possivelmente a gente deva ter algum nível de distribuição disso para os acionistas, o que é bem positivo, preço ridiculamente descontado quando eu vejo a evolução de, sei lá, 17, 18 vezes do EBITDA do IPO até agora e o preço não chega nem perto desse nível de evolução. Neo Grid com resultado medíocre, agora agrupada as ações. Volto a reforçar, a galera falou, agrupa as ações, o preço cai, não sei o quê. Como explicado naquele BM, não faz qualquer sentido isso, agrupamento não tem efeito real. E a gente viu acontecer com ela no dia que agrupou, subir 7% o ativo. Então, assim, racional zero nesse tipo de besteira. De qualquer forma, a operação vem aí com um movimento de evolução contínua no direcionamento, de focar nas partes core do que eles veem como mais lucrativo do negócio. Isso leva algum tempo, uma vez que ela atinja aquela velocidade cruzeira, aquilo ali, cada cliente novo, cada contrato novo, acaba agregando basicamente imagem, porque eu tenho um custo marginal muito pequeno para adicionar um novo cliente, dado que o grande, a grande questão ali é criar o algoritmo, criar o programa, a dinâmica toda. E aí, uma vez que eu tenha isso, o grosso do custo já foi, a manutenção daquilo ali em funcionamento é basicamente o mesmo, um cliente a mais ou um cliente a menos. Então, isso daí deve trazer uma evolução bem positiva no operacional financeiro, quando eu penso longo prazo. E, por último, aqui a Melnick, que pela prévia operacional já teve uma forte recuperação do segundo trimestre, onde ela foi obviamente afetada por operar Porto Alegre e região metropolitana, certo? E a gente tem aquele desastre no Rio Grande do Sul, climático, agora já entregando resultados bem mais casados com o que ela tinha anteriormente, e a gente deve ver justamente paulatinamente, não tão paulatinamente, mas entre esse e o próximo trimestre, um retorno à qualidade muito forte, a operação vem entregando ali. Mesmo com aquele trimestre, ela está entregando operações, quando a gente olha nove meses de 2024, nove meses de 2023, basicamente casado. Então, mesmo com um trimestre morto por um desastre, ainda assim a operação está em níveis para bater o ano passado, está entregando qualidade operacional, com melhoria na participação dos empreendimentos entregues, por causa de terrenos por cash, não por land bank, e redução contínua, sem deixar acumular de estoque pronto. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos na manhã, na abertura de mercado logo cedo, o ativo chamando a atenção na metade do dia, e a live de segunda das oito às leis da noite, como sempre, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!